Não tem sido fácil para o nosso cristalzinho eterno rainha Betinha se manter sã e honrar também os seus quase 70 anos de reinado. De 2018 para cá, ela viu a família se envolver num monte de barracos, incluindo o escândalo do príncipe Angel e também as mentiras do príncipe Harry, né? Isso é o que ele disse na esposa. Muitos analistas estão tentando levantar o quanto isso pode arranhar a imagem da instituição Família Real, que instituição é essa, inclusive, que ela sempre trabalhou muito para poder manter intacta, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook, nosso Instagram, arroba de Tretas Show, custa nada e é de graça. E se inscrevam também no meu canal sobre astrologia, que se chama No Maior Astral, o link também está aqui na descrição. A gente nem precisa ir muito longe para calcular o estrago que foi feito na reputação da família real. Só no último mês, o príncipe Andrew precisou vender uma casa para poder pagar os advogados, né? Ele teve também os seus títulos retirados e Harry e Meghan vivem encabeçando os tabloides pelos motivos mais errados possíveis e imagináveis. Entre eles, o não cumprimento dos seus contratos e também os processos para poder arrancar dinheiro, meu Deus, dos cofres públicos lá do Reino Unido, como o retorno da proteção 24 horas lá da polícia metropolitana que eles tanto querem de volta. Muita gente também está se perguntando aí, cadê os ativistões, né? Agora, assim, que o povo não está querendo mais vacinar lá no Reino Unido, né? E as variantes estão comendo solto, virando o caos por lá, né? Não eram os secretários de Jesus, né? Os salvadores da pátria, os filantropos de Nazaré. Pois é, né? Pateta e Max querem ganhar dinheiro. Sem trabalhar de preferência, né? E mesmo com toda essa treta aí rondando o trono de Betinha, boatos também de que ela quer se manter firme para poder dar o nome dela nas cerimônias do Jubileu de Platina, que inclusive começa agora no princípio de 2022. Jubileu esse, que comemora a marca histórica de 70 anos de reinado, o maior reinado do Reino Unido até o momento. Ele fala Reinaldo, meu, o maior Reinaldo, né? Um advogado de mídia chamado Mark Stephens, ele disse ao jornal The Mirror que jamais imaginou que ela tomasse, né? Essas decisões aí que foram tomadas a respeito do príncipe Andrew. Segundo o Mark, ele jurou que Betinha, menina, fosse varrer toda essa história aí, ó, do filho dela, tudo para debaixo do tapete, né? Que ia se fazer mesmo assim, hum, não vi nada. Abre aspas. Isso vai desencadear um debate sobre a relevância e real adequação da família dentro do Reino Unido. Já vimos que eles agiram muito rápido para tirar seus títulos, aí falando do príncipe Andrew, né? Que a gente já comentou aqui também. E esse debate diminuiu. Mas quanto mais detalhes forem divulgados, mais haverá um problema para a família real em geral. Fecha aspas. Desde que essa treta aí do príncipe Andrew estourou, foi o que eu comentei também no outro vídeo aqui, que eu não vou me lembrar qual. Mas eu comentei. Muito se diz, né? Se fala sobre a real necessidade de uma monarquia, né? Cerimonial. Porque se é para representar o povo desse jeito, né? O reino desse jeito, melhor nem ter. Nessa zona toda. E os ingleses, principalmente, eles odeiam que os representantes se metam em ter. Só eles que vão. Os representantes não podem. Olha aí, né? Boris, primeiro-ministro, né? Que o povo está em tempo de entrar lá na casa dele. Dá uma coça para ele sair. É que a família real não tem como, né? Destituir. A não ser que esse sistema acabe, né? Mas quem dá a coça e metia no pódio, né? No finzinho da fala do Mark também, ele conta que achou muito inteligente a retirada dos títulos, mas a gente está só no começo aí desse processo todo. Quando começarem as audiências, aí, meu amor, tudo pode acontecer. Que aí o povo vai sair achando os esqueletos, tudo que está guardado no armário. E não é só uma preocupação de Betinha também, não, porque o próprio príncipe William está desesperado com os rumos que isso aí pode levar à instituição. Mas e você, hein? Você acha que nosso cristalzinho deve ser culpada? Jamais, né? Eu acho que ela foi muito forte até em peitar o próprio filho e botar o cara lá para fora de casa. Mas é aquilo, né? Que a gente comenta aqui também. Quando as pessoas vão ficando um pouco mais velhas, né? Ou bem mais velhas no caso dela, normalmente elas ficam mais sábias também. Pode ser isso, ou pode ser puro marketing mesmo, e a gente está aqui igual os abestados defendendo. Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. E inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.